Olá, boa noite a todos que estão por chegar. Eu sou o Diogo Lar, aqui do Síngulo. Temos hoje uma live com a Débora Azevedo e da nossa série de lives que têm sido feitas para contar histórias de pessoas com a sua trajetória de autoconhecimento e de preconceito. Como é que lidaram com preconceitos que passaram na sua vida. Então, a Débora já está aqui. Oi, Débora. Então, e hoje a vez da Débora Azevedo, que é uma força da natureza, uma pessoa que eu adoro e que me impactou muito. E eu estou chamando ela aqui para a gente já conversar com ela. Opa, me bati aqui. Vamos ver aqui. Querida! Ei, Diogo! Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Débora. Que prazer ter você aqui. A gente se encontrar aqui na nossa live de histórias, preconceitos e autoconhecimento e tudo mais que a gente queira falar. Estou muito contente de estar aqui contigo, Débora. Você tem sido sempre uma influência tão grande, tão boa, tão abundante na minha vida. Me influenciou tanto. E é muito bom conhecer um pouquinho, ou fazer as pessoas também, ajudar as pessoas a conhecerem a tua trajetória e aprender um pouquinho contigo. Como pode melhorar, Diogo? Maravilha! Maravilha! Querida! Vou deixar contigo para você se apresentar e dizer, enfim, deixa a corda contigo mesmo. A ideia é a gente poder realmente conhecer a tua história, tua trajetória, que eu sei que é muito rica. Daria aí uns quatro livros para escrever. E deixo com você, assim, para onde é que você quer começar, como é que você se define. Eu não sei se você se define. Aliás, você e algumas definições que eu acho muito interessantes suas. Deixo a bola contigo, Débora. Então, primeiramente, obrigada, Diogo, por esse convite, por estar aqui com você, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, de verdade, assim, tenho uma profunda admiração pelo profissional que você é e pelo tocador de almas que você é também, né? Você toca profundamente a essência das pessoas e eu acho, eu falo que você é uma daquelas pessoas que jogam no meu time, né? Aquelas pessoas que a gente gosta de ter no time. Então, é uma honra estar aqui com você e estar aqui no símbolo, né? Que é esse aplicativo tão maravilhoso, tão transformador. Então, primeiramente, gratidão a você e a todo o seu público aí. Então, meu nome é Débora Azevedo e eu sou uma desadestradora de pessoas, parteira do saber e aqui no planeta a serviço da riqueza, né? E eu falo que eu sou uma desadestradora, Diogo, porque meu trabalho é todo em... Eu percebi que ao longo do meu trabalho, do meu... Que as pessoas, independente da cor, da raça, do biotipo, pessoas tidas como perfeitas e outras pessoas não estão como perfeitas, assim, dentro de um modelo de beleza, de um padrão de beleza muito... Elas tinham o mesmo problema. E pessoas que, às vezes, tinham nível pós-doutorado em universidades, tinham as mesmas questões que outras pessoas que também não tinham estudado. E eu comecei a observar aquilo, né? Eu falei, que interessante. É um padrão energético, né? Porque eu sou desadestradora. O que você foi adestrado a acreditar em alguma coisa. E esse adestramento mental, ele não tem cor, não tem raça, não tem gênero, não tem nada. É igual para todo mundo. E eu comecei a observar isso, né? Que eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas, o comportamento energético, né? Que é essa dinâmica energética por detrás das relações. E aí eu fui percebendo isso e falei, gente, o que eu faço é desadestrar essa mente onde ela foi adestrada a acreditar que ela não podia, a acreditar que ela é preta, então isso para ela não pode, para ela. Porque ela estudou pouco, então isso também não é para ela. Aqui ela passou da idade, então isso não é para ela. E aí vão criando... Tá um vento. Tá um vento aqui. Eu estou em buzes, acho que a porta bateu. E acreditar que aquilo não é para elas. Entende? Tudo que foi desautorizado, cortado, rejeitado de si, né? Que foi comprado, né? Que as pessoas compraram. Porque tem um processo que eu acho, em barro esse teu título, né? De desadestradora. E você faz isso. Eu vi pessoas, eu também, em parte, me senti menos adestrado depois que te conheci. Foi me libertando também de uma série de coisas que prendem, né? A gente acaba comprando isso tudo. E o quanto você acha que é o que vem... O quanto nos adestram e o quanto é a gente que se deixa adestrar? E como é que você faz essa arte de desadestrar pessoas? Eu entro muito em contato com a... O adestramento é esse. E o parteiro do saber, ele vem porque... Eu me inspirei em Sócrates. Porque Sócrates, a mãe dele era parteira. E ele criou a Maieutica, né? A escola Maieutica. E ele percebeu, a mãe dele era parteira. E ele falou assim, bem, a minha mãe, ela não faz a criança. A criança já existe dentro da pessoa. O que minha mãe faz é o quê? Trazer, né? Parir essa criança. E ele falou, eu sou igual... Eu também não... Saber, eu não tenho o saber que habita dentro daquela pessoa. Mas eu sou um paridor de saber. E aí, por isso que ele criou a Maieutica, a partir da pergunta, a arte de perguntar, para extrair da pessoa. Perguntas geralmente provocativas, para dar um shake, né? Dar uma mexida na pessoa. Chacoalhada. Chacoalhada, é. Dar uma chacoalhada na pessoa para que ela acessasse o saber que habita dentro dela. E aí... Que legal essa história. Que bom que você pegou realmente essa origem das perguntas, né? A origem da filosofia, né? Que realmente é um questionamento socrático, né? Que chama espetacular essa história do parter... Eu não sabia que vinha daí a partir do saber. Muito bom. É, porque eu falei exatamente... Eu não coloco o saber na pessoa. O saber já existe dentro dela. O que eu vou fazendo são perguntas. Eu vou... Então, respondendo a sua pergunta. Eu vou observando, eu vou entrando em contato. É como se eu entrasse numa sintonização. Eu vou sintonizando com o que a pessoa está... Não com o que ela está dizendo, Diogo. Mas sim com o que ela está vibrando. Com o que ela está me trazendo. Não falando, mas energeticamente entregando ali. E aí eu vou entrando em contato com isso. E aí eu vou fazendo perguntas para que ela acesse esse saber que habita dentro dela. Porque uma vez que ela começa a acessar esse saber, ela consegue ficar livre de todos esses condicionamentos. De todos esses adestramentos. Espetacular. Então, deu para entender bem o quanto o desadestramento é pelo parto. Vamos dizer assim. Você faz as duas coisas juntas, né? Exatamente. O processo de desadestrar envolve esse parto, essa descoberta, né? Descoberta mesmo. Está coberto. Você vai usando as perguntas para descobrir para a própria pessoa o seu saber que foi encoberto pelo processo de adestramento, né? Exatamente. Muito legal. Espetacular. E esse padrão energético, que ele não passa por a questão do... E aí, de repente, você acha que é um preconceito, é uma coisa com você especificamente. Ele é algo adestrado. Então, você passa por isso também, muito porque você acaba acreditando que isso é real. E uma vez que tudo que você crê, você cria. Porque o seu ponto de vista vai criar a sua realidade. E a gente vai criando, recriando e perpetuando isso de oração após de oração. Interessante. Recentemente, tenho estudado um pouco esse negócio da... Existem... Estou estudando insônia, na verdade, atualmente. Inclusive, para o símbolo. E tem ficado claro para mim o quanto tem questões que criam ou que disparam. Até questões, vamos dizer assim, que predispõem e que depois disparam, né? Mas depois tem forços que perpetuam, realmente. Você usou uma palavra que eu tenho estudado, né? E quanto daí acaba, parece que criando uma vida própria, né? Aquele personagem ou aqueles adestramentos, condicionamentos, passam a ter uma vida própria e a pessoa acha que ela é aquilo, né? É. Ela começa a acreditar que é aquilo que ela foi adestrada, né? Exatamente. E o que eu percebo muito, dentro dessa dinâmica energética por detrás das relações, então, a pessoa vai falando. Ela vai trazendo o conteúdo. E aí, eu vou observando a dinâmica que está rolando ali por detrás das palavras dela. E aí, quando você começa a perceber esse padrão, e ele não tem gênero, não tem raça, não tem nada. É igual para todo mundo, Diogo. E aí, eu falei, cara, ali tem uma grande chave. E assim que você consegue usar as ferramentas energéticas e vibracionais para convidar as pessoas a saírem desse lugar que elas estão. É espetáculo. Eu realmente conheço muitas pessoas que... É muito difícil te conhecer e continuar o mesmo. É tipo antes e depois. Olha, Débora Azevedo chegou na sua vida. A vida não vai poder ficar a mesma. É uma força que você tem, uma capacidade. Como é que você foi descobrindo essa tua capacidade, esse teu talento, esse teu jeito, essa tua linguagem? Conta um pouquinho da tua história e como é que você foi criando e desenvolvendo e descobrindo essas coisas em você, né? Como facilitadora, como parteira, como desadestradora. Conta um pouquinho para nós a tua trajetória, que obviamente envolve muito aos conhecimentos também. Mas, enfim, a gente sabe um pouquinho da tua história, Débora. Para ter chegado nisso, que eu acho super preciso, super atual e muito sintonizado com esse momento também que a gente precisa de coisas que funcionam, que clicam, que viram a chave e que você consiga expandir, né? Conta um pouquinho, então, dessa história, dessas aventuras aí de vida que não são poucas. Então, o meu caminho todo para chegar até aqui foi muito por conta da minha questão pessoal. Eu tinha uma dor existencial muito grande, um vazio, né? Uma dor que parecia que não cicatrizava nunca. E o vazio, como se eu tivesse mesmo um buraco no peito. E nada do que eu fazia, nada do que eu estava fazendo, que eu fizesse, parecia que cicatrizava, sabe? Era um vazio, uma dor, uma angústia muito grande. Então, desde muito cedo, eu tinha isso, hoje eu não tenho mais. Então, eu fui buscar o autoconhecimento para me resolver, porque era uma dor latente muito grande. Então, eu fui, desde muito cedo, eu comecei com 18 anos a fazer terapia. Eu fiz terapia por 21 anos. 21 anos de terapia. 21 anos de terapia. Hã? 21 anos. 21 anos de psicoterapia. É. E, entre isso, várias coisas, porque eu sempre gostei muito dessa área energética. Então, eu fazia coisas, break, tudo que voltado para coisas com as mãos, com energia, eu gostava, sempre gostei muito. Então, eu também buscava muito essa área energética. E, então, o meu caminho, ele começou por isso. E eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com isso, né? E o que, por que eu sempre percebi isso em mim? Porque até os 42 anos de idade, Diogo, eu chupei dedo. Chupei dedo até 42 anos de idade. Foi até 2013. Então, ou seja, era uma carência, um se sentir um nada, sabe? E a minha história começa com o fato de eu ter, com seis meses de idade, minha mãe me deixou na casa da minha avó, né? Por questões financeiras. Ela me deixou na casa da minha avó materna. E minha avó, ela deixava, ela me deixou muitos, então, dos seis meses até um ano e meio de idade, que eu morei lá, eu vivia num caixote, aqueles caixotinhos de feira. E minha avó era o tipo assim, bem, fica aqui no caixote, e eu ficava dentro daquele caixote no quintal, e eu ficava lá sem o menor receio, sem o menor cuidado. Minha avó voltava de manhã, só tirava no final do dia. Não era um banho por dia, você imagina. Ficava o dia inteiro, toda suja. Era aquela criancinha, que meu pai falou assim uma vez, ele falou assim, nossa, você, a sua avó não tinha cuidado com você. Eu porque, quando ele ia me visitar, ele falou, eu só pegava você porque você era minha filha, porque você era toda suja, então era aquela criança toda cheia de catárrola, toda cheia de cocô o dia inteiro. Então, eu senti, era uma fase muito pequena, sem carinho, sem atenção. Então, é como se eu estivesse passando a minha vida inteira, tentando me dar aquele carinho, preencher aquele vazio, que numa fase muito importante da minha vida eu não tive. Então, eu fui, fiz muita coisa, fui pra Índia, busquei, e até que eu fiz também com você o I am, né? E você me tirou do caixote, fiz essa, foi lindo aquele processo com você, porque uma parte minha ainda estava naquele caixote, ainda estava lá, aquele bebê que não teve cuidado, não teve amor, não teve carinho, né? E tinha coisa da família da minha mãe, que era branca, que falava assim, né? A pretinha, o meu nome era pretinha, e falava assim, nossa, a Dalva sujou a família, né? Minha mãe já também era mais escurinha, mas, tipo, das irmãs, acho que era mais escura. Então, era uma época também muito, muito mais difícil ainda, porque eu não sei, não tem claridade se é mais difícil ou não, mas, enfim, é tudo tão relativo, né? Mas aí ele falava, a Débora, Dalva sujou a família, foi casar com esse Jorge preto, aí teve esses filhos pretos. Então, eu ouvi isso muito das minhas tias, né? Só que eu não tinha clareza sobre o que era ser preto, não tinha clareza sobre o que fosse ser preto. E aí, uma vez, né, que eu falo que tem um primo meu que chegou, e eu lembro disso, pode parecer surreal, né? Mas eu lembro da cena, eu numa bacia de alumínio, pequenininha, e meu primo chegou e falou assim pra mim, um primo meu, falou assim, olha, eu vou levar a Bizu, que era uma prima nossa, bem branquinha, é pra passear. Ela ia levar no parquinho. Ela vai poder ir. Ela, é... Eu vou levá-la. Você não pode ir, porque você é preta e feia. E eu tinha essa idade, porque foi a fase que eu morei na casa da minha avó, e eu lembro na bacia sentada, e ele falando, eu olhando assim pra cara dele, e ele falando, você é preta e feia. Então, a mensagem que ele me deixou ali era, você no preto e feio não pode se divertir. Preto e feio não tem direito, né? E isso ficou comigo muito tempo, então, muito do que eu fui buscar foi pra tentar, como se eu tivesse que limpar isso. e também, né, foi uma época que eu tenho certeza absoluta que os nossos pais, eles fazem melhor do que eles podem, né, com o que eles têm ali naquele momento. Mas, em mim, a minha mãe, ela queria muito que eu casasse com um homem branco. Ela falava que eu tinha que casar com um homem branco pra eu ter com filhos... que os meus filhos tiverem que ter cabelo bom, né? Tiverem que casar com um homem branco pro seu filho ter um cabelo bom. E aí, ela falou assim, ela falava, Bébora, preto só pra ser amigo. Preto não é pra casar. E eu não entendia isso, Diogo. E minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos de idade. Ela me deu muitas coisas positivas, como sonhar em ter uma cobertura na vira solto, pra ter o seu apartamento. Ela me expulsionou muito. Agora, algumas outras coisas foram... Isso me marcou. Então, ela falou, eu tinha que casar com um preto. Porque preto só pra ser amigo. Preto não era pra casar. E aí, eu não entendia isso. Eu não sabia que eu era preta. E aí, com 18 anos de idade, mais ou menos, eu descobri, foi só com 18 anos que eu descobri que eu era preta. Porque, assim, é preto assim, tipo olhar, olhar mesmo, né? Porque eu olhei no espelho e eu falei, gente, eu sou preta. E aquilo, eu fiquei chocada com aquilo. Eu peguei uma água sanitária e fui me lavar. Falei, eu tenho que me limpar, porque preta é sujo. Foi isso que ficou pra mim. Minha mãe, provavelmente, ela queria que eu não passasse pelos sofrimentos... O neto dela não passasse pelos sofrimentos que ela passou, alguma coisa hoje, olhando pra um olhar... Alguma mãe tenta proteger, né? Desse... Exatamente. Essa diversidade toda, né? Ligada à raça, à cor. É. É. E aí, o que que acontece? Isso foi justamente, foi uma época que eu me apaixonei aos 18 anos por um rapaz que ele era justamente preto. E eu falei assim, gente, o que que eu faço? Eu tô... Eu não posso. Como é isso? Eu fiquei em uma crise muito grande porque eu tinha me apaixonado por um rapaz e ele era preto. E... E tinha toda essa questão, né? Que... E ele era preto, ele era exatamente todo o estereótipo daquilo que minha mãe disse que eu não podia fazer. Ele era preto, ele tinha nariz de preto porque não podia ter nariz de preto. Porque eu passei anos com o pregador no nariz pra não ter nariz de preto. Eu passei anos porque a minha avó paterna tinha o nariz de preto. Era bem nariz. Minha mãe não. Minha mãe saiu com... A Dalva saiu com o nariz de branco. E aí, minha mãe falava, olha, se você não ficar com o pregador no nariz, vai ficar com o nariz de preto igual a sua avó. O nariz de bruxa. Então, eram todos adjetivos muito negativos em relação, né? O nariz de bruxa é igual ao nariz de sua avó que é igual ao nariz de preto. E aí, o que eu não queria ser era o quê? Preta, né? Então, a minha... O meu autoconhecimento, a busca por cicatrizar tudo isso, a me aceitar como uma mulher preta, passou por esse... Então, eu fui muito profundamente mergulhar em mim pra me curar. Pra me curar. E... Então, assim, é muito... Muito... Eu nunca... Até ano passado, meu cabelo sempre foi cabelo afro. E acho que o fato de eu ter alisado até o próprio meu cabelo hoje, eu acho que é um descondicionamento do condicionamento que eu tive que também não... Sabe? Tipo, era também a rebeldia. Não, eu não vou... Eu tenho meu cabelo afro, eu gosto do meu cabelo afro. E agora, eu falei assim, eu posso ser qualquer coisa que eu quiser e não ficar em nenhuma caixa. Nenhuma caixa. Nenhuma polarização, né? Nenhuma polarização, porque eu posso ser qualquer energia. E o cabelo não vai me definir, o que eu escolher não vai me definir, porque nada te define. Sabe? Então, o meu caminho, e tem muitas histórias, mas... O que eu vivi, se fosse a questão de preconceito, foi muito mais dentro da minha própria família. Não foi tanto fora, não foram tantos amigos, não foi de trabalho. Ao contrário, eu sempre fui muito bem recebida nos lugares que eu trabalhei, extremamente bem recebida. Eu não posso falar, assim, amigos que são... Nossa! Que fizeram coisas que a própria família nunca fez, né? Comigo. Então... Eu acho o teu exemplo aí de história e de... Nesse momento aqui, né? Esse exercício tão franco e tão natural da tua vulnerabilidade, né? Certamente você... Imagino, né? Que você já teve que ter muitos momentos corajosos, né? De olhar para essa história, se apropriar disso tudo, né? E você poder, aqui, né? Nessa live, falar isso, também poder se emocionar, a gente poder ver a emoção, poder olhar para essa história, poder transparecer, né? Tudo que a gente é sem rejeitar nada do que a gente é, né? E aberta a essas possibilidades todas que estão, enfim, disponíveis, né? Eu acho isso uma riqueza impressionante mesmo. E isso acho que explica uma parte, pelo menos, da força que você tem em transformar a pessoa, né? Porque você passou por um processo, você realmente teve que fazer um processo... Tinha muita coisa para resolver, né? Foi uma carga muito pesada de momentos muito precoces, né? De um bebê, enfim. Momento crítico, enfim. Várias outras cargas, rótulos, enfim, né? Todas essas dificuldades. Você, por exemplo, dizer, né? Até os 42 anos eu chupava dedo, 43 anos, né? É de uma potência, eu acho, dessa vulnerabilidade que engrandece, né? Dessa vulnerabilidade que humaniza no maior esplendor da humanidade. Eu acho isso é espetacular. Eu realmente quero agradecer ao presente que você nos faz e o quanto é esse teu discurso, esse teu exemplo nos ajuda a desrejeitar e já vai nos desadestrando e nos condicionando e parindo saberes e autorizações em cada um de nós, né? Isso é espetacular. E como é que isso tudo leva à riqueza? Como é que foi essa história nessa história da riqueza? Porque eu disse eu estou no planeta a serviço da riqueza como eu falo, né? Como eu afirmo. E por quê, Diogo? Porque eu acho que a essência das pessoas a natureza é pra você ser rico. Porque isso pra mim é um adestramento achar que você tem que ser pobre e infeliz. Isso é um outro adestramento dessa realidade que te coloca dentro de uma caixa, né? E então quando você está sendo quando eu cheguei aí já foi agora aos 44 anos, né? Quando eu descobri que eu podia ser eu ou seja eu podia ser eu a energia que eu sou não a Débora que eu não sou Débora Débora é o meu nome eu não sou a Débora eu sou algo que está além da Débora então porque ser a Débora é ser a filha dessa mãe desse pai desse todo que teve esse primo essas são as histórias eu não sou as minhas histórias as minhas histórias fazem parte da história de mim mas eu não sou eu não sou ela quando você se identifica com a história aí então quando o que que eu percebi que quando as pessoas elas se desidentificam das próprias histórias delas elas conseguem criar a vida delas então eu tô aqui pra contribuir pra que as pessoas sejam prósperas que elas sejam ricas e aí sejam felizes porque eu tenho uma frase que eu falo porque ser rico e feliz é uma escolha diária e contínua porque também ser feliz você se manter feliz é uma vibração que é muito importante você manter e quando você às vezes tá feliz as pessoas falam assim mas por que que você tá feliz? você não tem por que tá feliz você tá feliz porque é o seu estado de ser a felicidade incondicional a felicidade incondicional ela não tá condicionada a nada externo e sim que ser o seu estado natural e ser rico pra mim no meu ponto de vista é a natureza de todo ser humano a gente tá aqui eu sou filha do criador desse grande criador que criou esse universo inteiro que é abundante próximo eu sou filha dele e hoje é dia dos pais né? sou filha dele sou filha dele então eu reivindico o meu lugar de riqueza e aí eu falo pras pessoas que vocês reivindiquem também o seu lugar de riqueza nesse planeta porque nós somos filhos do criador então se eu sou filha dele isso aqui tudo é meu também e eu tô aqui pra criar pra ter uma uma estada cinco estrelas nesse planeta só porque eu posso só porque eu posso é uma frase que apareceu há pouco e eu sei que chacoalha eu avisei Débora passa e chacoalha nada vai ficar igual como era antes daí eu vi aqui a Silvia falando assim como assim não ser a sua história nossa biografia é nosso bem mais precioso e aí? quando você às vezes depende tudo depende a biografia a minha história ela é importante por exemplo ela me ela me contribuiu pra que hoje eu tenha essa assertividade porque eu não eu fui buscar ferramentas pra me desidentificar de muita coisa é que hoje eu sou quem eu sou é que eu faço o que eu faço agora quando você se identifica demais com essa história é por isso que as pessoas não mudam eu posso falar da minha experiência e das pessoas que eu desadestro né aí fica porque a minha mãe eu poderia ficar aqui falando pra você Diogo que minha mãe fez isso porque tá vendo tem esse trauma beleza eu tive esse trauma eu fui buscar eu mergulhei no autoconhecimento beleza e aí? bora lá bora criar outra coisa então você fica lá adulando o problema eu acho que eu acho que essa é uma questão chave do autoconhecimento é essa desidentificação e quem nunca viu ou sacou essa história e a primeira vez que eu me conectei foi eu diria mais pela meditação não do álcool essa história de não se identificar com com nosso nome com a nossa história com a nossa cor com os nossos títulos né a gente fica atribuindo valores e dependendo ancorando nossa autoestima ancorando nosso destino em ilusões em elementos que são muito frágeis ou pelo menos são muito frágeis perto do ser que a gente é como essência eu acho que isso é muito transformador quando a gente realmente se abre para perceber quem é a gente quem é você sem seu nome e sem a sua história o que sobra de você de cada um de nós se a gente não tiver história em nome e raça e sexo e o que rótulo que seja que nos jogaram e que a gente comprou eu acho isso quando a gente realmente dá o tonhoi que a gente opa realmente sobra muita coisa né e esse e esse que sobra é quem a gente realmente é isso é espetacular é quando você acessa também o que eu percebo o meu saber é quando você acessa toda a sua potência porque a potência da maioria das pessoas ela fica fragmentada nesses vários pedaços de histórias porque você é feia porque você é burra porque você não é capaz porque você é insegura que você é travada que você aí essas várias partes os 100% de você fica um pouquinho com cada pessoa que te diz isso que você acredita nisso e aí claro é verdade com tantos fragmentos como é que você vai conseguir criar a tua vida realmente bem desafiador isso não é bem difícil e aí quando você pega você se identifica disso aí que você acessa o seu poder porque aí você se torna você eu criei o Instituto Ser Você o Instituto Ser Você vai ser um instituto que vai estar tanto os meus treinamentos quanto eu desejo apoiar o treinamento de outras pessoas trabalho de outras pessoas também porque é justamente isso eu nem quis colocar o meu nome porque eu falei não se trata da Débora se trata de empoderar as pessoas a serem elas mesmas porque a minha história foi isso quando eu saí parei de desejar ser uma coisa que eu não era é que eu comecei a ser eu eu não era eu eu tava em busca de uma Débora perfeita essa coisa da melhor versão não existe melhor que melhor versão você sabe assim então é porque eu ficava melhor versão de quem a que o Diogo gosta a que a Mariazinha gosta do que o teu tio do que a minha mãe acha que tinha que ter sido exatamente de quem a melhor versão aí você fica aqui o que baratinada em busca de uma melhor versão e nisso a vida a banda passa sabe a vida passa e você não vive a partir do que você é realmente e só quando eu comecei a me desidentificar de tudo isso que eu achava que eu fosse ou que teria que ser ou que eu tivesse que ter que ser ou tudo isso né Uau então riqueza pra você é um conceito muito mais amplo de abundância e liberdade pelo que eu tô entendendo sim pra mim a riqueza a consciência da riqueza a riqueza é esse lugar onde você você pode você simplesmente é você é sobre ser você a riqueza pra mim é sobre ser você e aí desse lugar dessa nobreza porque você quando você é você você atinge a nobreza de você você é a nobreza porque energeticamente falando a riqueza ela é nobre tem a coisa da nobreza pra mim a riqueza né e e e é em várias coisas é no relacionamento efetivo é no relacionamento com o seu corpo então você demanda pra você a riqueza você demanda o melhor pra você porque você reconhece quem você é então a riqueza pra mim ela é muito mais ampla não é sobre nunca foi sobre dinheiro dinheiro é muito pouco se quando a gente é muito é muito limitado é muita escassez quando a gente olha só pro dinheiro é muito maior só que hoje eu aprendi Diogo a receber o dinheiro também também não é pra ficar naquele papo faz parte da riqueza faz parte da riqueza o dinheiro ter dinheiro faz parte da riqueza e você é você tem a riqueza a generosidade nas suas ações é com o planeta com o ser onde você busca algo muito mais grandioso pras pessoas tanto que eu criei o curso consciência da riqueza exatamente pra convidar as pessoas a irem pra esse lugar eu gosto muito e eu acho que quando você também tem consegue ter uma vida digna onde você consegue não só viver o suficiente pra pagar as contas sabe só o suficiente pra pagar a conta cara é uma vida também muito mais gostosa podendo usufruir do prazer que o corpo que é o prazer do corpo é o prazer da carne vou viver o prazer da carne às vezes também tem muitos adestramentos mentais que vão vindo de muito tempo alguns aspectos religiosos que aí você corta a carne e aí fica só no espírito mas beleza mas eu estou vivendo aqui nesse corpo esse corpo gosta o corpo gosta de sentar num bom sofá o corpo gosta de ter uma boa cama pra dormir ele gosta ele gosta de comer bem de se alimentar de se nutrir então como é viver uma vida onde você pode fazer isso só porque você pode fazer isso perfeito sim e isso é já expande só de conectar e sentir a tua energia a força que vem dessas descobertas e apropriações que você foi se apropriando e eu acho muito interessante essa ideia da nobreza como algo próprio da vida que já é dela do filho do criador ou da abundância da natureza esse mindset essa consciência mais do que mindset é muito mais do que mindset que vem dessa abundância que está disponível pra nós a questão é saber se a gente pode sintonizar com isso e se abrir e descondicionar e se desadestrar e passar e perder as coisas que a gente estava agarrado que tem uma série de coisas que a gente fica agarrado e acostumado o seguro é ruim mas eu estou acostumado com isso e se eu sair disso aqui eu não sei o que vai acontecer e se der tudo errado e se der tudo certo eu vou bancar acho que gostaria de convidar até pra acho que tem boicotes e autoboicotes provavelmente estão nesse processo cirúrgico de cortar se você pudesse falar um pouquinho desse tema um pouquinho pra nós do de boicotes autoboicotes ou seja quando você não sei como é que você observa quando as pessoas vão mudando e vão crescendo e vão prosperando o quanto de repente ainda tem forças amarras que ainda puxam pra trás pra baixo daqui a pouco a pessoa regride como é que você vê essa dinâmica então ser rico e feliz é uma escolha diária e contínua ou seja quando você por quê? porque você de repente todo mundo fala que quer ser rico e feliz até a página 3 até a página 3 alguns até a página 4 até a página 5 por quê? porque é o seguinte você tem um grupo e o pertencimento é muito forte às vezes eu quero pertencer e a gente dependendo de onde você está você pertence a determinados padrões energéticos padrões sociais em a tua família e aí o que acontece inconscientemente muito no campo da energética ela não muda tanto ela quer mudar ela começa a fazer movimentos aí investe no autoconhecimento vai investindo na própria vida só que chega um momento quando ela começa a ir além muito além do que ela imaginou ela começa a puxar o freio de mão porque muitas vezes as pessoas com as quais ela está ligada ela começa a julgá-la ou ela fica com receio de ficar muito diferente e tem existe uma tendência de algumas pessoas a começarem a julgar mas você está trabalhando demais você está ficando muito diferente e aí às vezes para não ficar tão diferente daquelas pessoas inconscientemente ela vai criando isso a auto sabotagem a sabotagem para que ela não expanda tanto que é o patamar então eu estava no treinamento que a gente estava justamente falando sobre isso sobre os patamares e na hora Diogo que eu começava a fazer todas as energéticas para mudar de patamar era incrível eu ficava assim começava a ficar totalmente foi uma loucura porque a grande maioria não queria mudar de patamar uma resistência você encontrava uma resistência deixando você tonta pesada como é que é eu começava a bocejar porque dentro desse tipo eu começava a bocejar bocejar porque é como o meu corpo sinaliza que está ficando muito pesado e eu falava pessoal está pesado na hora que eu começava a fazer os processos energéticos para mudança de patamar eu começava a bocejar bocejava bocejava eu falei uau isso a gente ficou uma semana uma semana fazendo os processos e muita gente não ia mudar de patamar que é o patamar e aí eu estou falando quando eu falo patamar eu estou falando um patamar bem alto não é mudança de 20 30% é um patamar quando você olha você fala assim peraí quem é aquela pessoa então às vezes você não tem a consegue internamente essa mudança de patamar muito grande por conta das pessoas que não escolhem mudar de patamar essas pessoas não escolhem mudar de patamar elas não estão dispostas a fazer a autoexigência para fazer a mudança e aí às vezes você se para você se boicota inconscientemente obviamente para não ficar tão diferente para de alguma forma pertencer eu tenho essa questão da fidelidade e do pertencimento que é muito forte a esse a esse grupo de pessoas as familiares às vezes você tem uma pessoa que é muito próxima muito querida ela não está escolhendo tanta mudança e outra coisa muito importante que eu percebi que muita gente a grande maioria das pessoas não muda tanto porque quando você muda muito o teu padrão vibracional muda e automaticamente ele vai expulsar expulsar todas as pessoas todas as energias que não estiverem congruentes com aquilo se eu tive uma experiência com isso muito forte e eu percebi eu vi eu falei uau é isso que acontece era uma coisa que eu falava muito mas de repente eu vi comigo na minha vida e que sabe quando você tem aquele aquele insight que você percebe aquela energética e aí foi o que aconteceu eu falei uau é isso que acontece o teu padrão vai mudar tanto que as pessoas que não estão alinhadas com esse padrão simplesmente elas são como se fossem banidas do teu campo e aí você não quer banir algumas pessoas do teu campo vibracional tem compromisso a pessoa de certa maneira está comprometida né nessa 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 trama né nessa que vai enroscando né e enfim né ou seja existe um existe um preço né a pagar de certa maneira em relação a isso né e acho que tem me veio também a famosa frase quanto maior quanto maior a altura maior o tom né ou seja se eu subir de patamar demais isso vai ser e se eu cair depois né como é que eu vou lidar com isso e depois quando me olhar enfim quantas fantasias podem acontecer em relação a isso tudo de mudança né assim a resistência a mudança de certa maneira né ou de maneira geral acho né e tudo que isso implica né ou seja não é algo sem consequências né você está dando aviso né realmente essas mudanças incluem elas envolvem uma série de consequências e daí que acho que vem muito a história da escolha né que você podia falar um pouquinho sobre como como você enxerga esse a escolha como é que é essa história pra você é então quando você escolhe a escolha é uma ela é energética né esse termo ele é energético você escolhe eu escolho viver uma vida feliz então por exemplo a pessoa escolhe quando você por exemplo a pessoa escolhe um relacionamento afetivo aí ela fala nossa mas não sei o que acontece eu sempre nunca consigo ter uma pessoa legal na verdade ela não está escolhendo um relacionamento ela diz que está ela faz coisas que parece que estão mas ela não está porque quando você quando você escolhe realmente as coisas simplesmente acontecem e aí você tudo o que você fizer vai ser para manter isso e criar isso pra você então quando você escolhe alguma coisa então eu escolho ser rica então as minhas escolhas quando você escolhe tudo o que você todas todas as ações todas as ações que você fizer elas estão congruentes com isso ou seja não é só uma aparência ou um não eu quero emagrecer eu vou emagrecer por exemplo vou emagrecer eu fui para Nova York e fui emagrecer eu comecei a caminhar eu mudei a minha alimentação eu comecei a caminhar e eu emagreci porque quando você fala que você quer emagrecer ah eu quero muito emagrecer Diogo mas aí eu vou no médico meu nutrólogo eu não faço eu não faço tudo aquilo que vai me levar em direção a esse objetivo então eu não estou escolhendo e o legal que não é escolher emagrecer eu escolhi ser magro eu saquei isso eu falei assim não eu não estou escolhendo ser magra sabe que eu vou te contar uma coisa eu vou contar uma coisa você falou de uma coisa tão vulnerável e tão bonita a história do chupar dedo eu ruí unha até o ano passado e para um psiquiatra todo metido lá dos títulos e neurocientista e PHD ruir unha não é o melhor a melhor vitrine né você não consegue controlar um hábito seu quem é você para querer me ajudar nas minhas coisas né e eu já tinha trabalhado mil coisas que pudesse ter a ver com voia unha ou com a faltas ou com carências ou com whatever né assim muitas coisas dessa que ele persistia tal do o comportamento continuava lá e foi quando eu conectei com isso que é que tipo de pessoa eu quero ser eu quero ser alguém que não roi unha que é diferente eu não quero roi unha eu quero parar de roi unha eu sou eu escolho ser o tipo de pessoa que não roi unha quando conectou com o ser aí você escolheu você escolheu essa essa questão você escolheu ser o tipo de pessoa que não roi unha antes você estava escolhendo não roi unha essa foi a chave que teu e daí eu dormi e acordei no dia seguinte sem roi unha é e antes até conseguia ficar uma fase ficava dois meses ou deixava tocava violão deixava uma mão com as unhas do violão outra roia ela sempre vai e volta e desde lá quando eu escolhi ser alguém que não roi unha eu escolho que a partir de agora eu sou alguém eu sou do time do clube de que não roi unha eu sou essa eu escolho ser e ali que deu mudou completamente a minha relação e desapareceu o hábito desapareceu o hábito e aliás uma das coisas que está no símbolo na série de impulsos tem em algum momento lá pela quinta sexta sessão tem exatamente esse ponto esse ponto que você vira a chave eu escolho ou seja conectar com o ser e não com o comportamento eu acho isso uma perna e acho que muitos de nós que estamos aqui que estamos ouvindo essas histórias de coisas que são tão mais que pareciam tão mais fortes do que a gente chupa dedo roia unha que daqui a pouco podem se dissolver quando a gente conecta com esse espaço do ser que escolhe e que desconecta do que não serve mais e se abre para outras possibilidades que estavam sempre ao nosso dispor ali na nossa frente mas que a gente não tinha encontrado ainda foi espetacular esse é o poder da escolha você escolhe ser alguém que tem um bom relacionamento afetivo você escolhe ser alguém magro então você não escolhe emagrecer porque emagrecer é a pontinha do iceberg deixar de roer unha é a pontinha do iceberg mas ser alguém estar além e essa essa é uma chave que vira energética né Diogo que é muito sensacional né é algo e é porque as vezes as pessoas falam assim mas como é que se virou a chave como é que se vira a chave é muito energético isso então é conectar com isso aqui né e você e você é uma uma viradora de chave né lembra eu queria que o pessoal dizendo assim ah gente você tinha que ficar a noite inteira enfim eu queria que você contasse um pouquinho como é que as pessoas podem ter mais de Débora azevedo e da riqueza e do ser você mesmo na sua vida o que que você tem oferecido para as pessoas atualmente você tem um Instagram super rico incrível de enfim pessoas engajadas e envolvidas se transformando mas que né você falou da consciência da riqueza se pudesse explicar um pouquinho as suas ações no mundo como é que você está convidando e incentivando as pessoas a fazer essas mudanças para quem quiser mais Débora azevedo mais riqueza na sua vida e mais saber eu criei então assim eu só facilito várias áreas né da vida e tem muita facilidade na criação de dinheiro desse lugar da pelo lugar da energia né desadestrando onde você foi adestrado você pobre mentalmente a pobreza mental que aí se torna também a pobreza a limitação material né que é estressejo e eu criei então o curso consciência da riqueza e ele é anual inclusive esse ano provavelmente a gente vai ter né online e criei também é Silvia online é muito legal eu estou achando muito legal as coisas que estou fazendo online acho que tem uma vibe bárbara o curso ciência da riqueza online espetacular agora eu criei agora no mês de agosto lancei né eu estou aqui inclusive em Búzios agora numa casa incrível que ela veio para ser a sede energética do clube eu criei um clube que seria uma comunidade mas eu criei como um clube nome clube está mais congruente né porque comunidade é um clube de sintonização energética é o clube das pessoas ricas e felizes porque e eu vou colocar 10 mil pessoas dentro daquele clube e eu vou contribuir estou convidando 10 mil pessoas a serem ricas e felizes e que quando essas pessoas se tornarem ricas e felizes elas também vão convidar outras 10 mil pessoas a serem ricas e felizes e a gente vai criar mudar né a consciência no planeta terra então agora eu lancei semana passada o clube né comecei a divulgar falar sobre ele a primeira aula vai ser agora dia 11 terça-feira terça-feira dia 11 vai ser a primeira aula inaugural aqui desse lugar energético porque eu trabalho muito com perguntas e com percebendo a energia né então eu perguntei qual vai ser o lugar que vai ser a contribuição qual lugar no planeta e no caso no Brasil né que hoje é mais aqui no Brasil e aí essa casa aqui que é incrível tá num lugar mágico em Búzios Rio de Janeiro que tem toda tá muito congruente com o futuro que eu desejo criar né que eu faço pergunta essa escolha combina com o futuro que eu desejo criar então a casa aqui chama Augusto Robusto então Augusto Robusto está contribuindo nutrindo todas as pessoas que escolherem estar nesse clube e aí a pessoa ela vai fazer uma assinatura né anual onde eu vou estar lá dando aula uma vez por semana ao vivo e online e a sintonização energética elas recebem a sintonização energética pra durante a semana elas continuarem nesse processo com elas então é eu criei o clube em 2018 eu falei que eu ia criar o clube das pessoas ricas e felizes por que isso Diogo porque eu tava na Malásia e eu tava fazendo esse meu treinamento do dinheiro e na hora que eu fui fazer a sintonização energética pra eu falei agora vamos perceber o iate vamos entrar no iate na hora que eu falei do iate a ligação caiu o pessoal escutou todo mundo ficou ninguém conseguia entrar dentro do iate foi uma loucura eu falei gente vamos ninguém conseguia entrar energeticamente dentro do iate e aí eu comecei a perceber qual a nossa resistência como se nós tivéssemos um patamar um limite um budget até aqui eu posso ir agora no iate o iate não é pra mim e aí eu falei eu falei gente eu também vou criar comecei falando que eu ia criar o iate aí eu falei não mas não é o clube eu vou criar o clube das pessoas ricas e felizes porque nem sempre todo mundo que é rico é feliz não é isso e nem todo mundo que também é pobre é feliz então é rico é feliz que são dois grandes desafios esse momento é esse que eu estou fazendo estou botando toda a minha energia tudo que eu vou fazer eu vou colocar pra gerar o maior valor que ele tem um preço super barato barato porque eu falo acessível e vou gerar gerar valor ali pras pessoas e esse mês de agosto eu abro com mentoria então vai ser minha primeira mentoria que eu já sem divulgação eu já tinha já tinha estourado toda a capacidade de de mentorados eu falei gente maravilha espetáculo é um valor incrível realmente eu tenho testemunhado muitas pessoas faz quanto tempo que a gente se conhece Débora uns três anos foi em 2017 que nós nos conhecemos é e realmente é incrível ver a tua história também o quanto você expandiu nesses anos o quanto você está cada vez mais brilhante mais expandida mais energética energizada energizante e o quanto realmente vários amigos meus também conhecidos dizem olha depois da Débora eu fiquei bem uma chacoalhada mas eu nunca mais voltei pro meu espaço anterior nunca mais voltei pro meu tamanho anterior isso acho que é de uma libertação muito potente eu quero te agradecer a contribuição que você é pro mundo realmente uma contribuição de fazer essa grande virada de chave da tua vida e usar isso também como uma grande mola propulsor é um grande foguete propulsor de transformação nas pessoas que vem de um lugar muito verdadeiro em você isso é incrível ver isso e eu também sou muito grato a ti o quanto você foi generosa também em toda a acolhida do meu momento também que eu estava passando por uma grande virada de profissional que eu era identificado como professor PhD pesquisador enfim e aquilo deixou de fazer sentido para mim eu estava entrando por outros mares não navegados e eu pude ter o prazer de estar com você e você também dar muito da sua energia sua contribuição para esse momento e quero continuar sempre junto de você e te agradecer realmente toda a contribuição que você foi para mim para as pessoas que eu amo como a minha mulher Hassana e para enfim muitos amigos meus e pessoas que eu realmente vi crescer e me deixa muito feliz de ter tido a tua enfim a expansão de passar por ti de passar contigo por essa precisão cirúrgica que é muito difícil ter potência e precisão junto e você tem isso nessas práticas que você faz nessas facilitações nesses convites nossos essa combinação de potência e precisão é rara isso é muito legal obrigada Diogo tem alguma mensagem alguma a gente deve ter uns dois minutos para acabar dois ou três alguma mensagem final desse grupo que você está aqui sentindo com a gente alguma coisa que vem aí que você queira queira presentear as pessoas ou alguma provocação alguma que alguém quiser alguma provocação é ótimo conectando agora com esse grupo que eu posso dizer essa frase que está em mim nesses últimos dias que é ser rico e feliz é uma escolha diária e contínua porque essa realidade está o tempo inteiro nos convidando à escassez ao trauma ao drama muito constantemente então quando você se levanta e você pode dizer para você por amor a mim que foi uma frase que eu criei Diogo que é por amor a mim por amor a mim eu cuido de mim por amor a mim eu honro a minha vida por amor a mim eu honro a minha existência por amor a mim por amor a mim por amor a mim então se por amor a você você puder escolher ser rico e feliz rico materialmente e imaterialmente e feliz em todas as áreas da sua vida que é essa plenitude essa felicidade com quem você é então por amor a você que eu posso dizer para as pessoas hoje é cuide de você por amor a você porque você é a coisa mais importante do mundo e ser você é a grande chave que lindo querida muito obrigado esse por amor a mim é muito potente e tem um ritmo tem uma energia essa conjuntura de frases por amor a mim uau por amor a mim por amor a mim é forte muito legal acho que é mais um presente que você está nos dando e então convido todos por amor a mim por amor a vocês por amor a todos nós abraçarmos a riqueza o nosso saber e nos desadestrarmos e assim contribuir para o mundo né querida obrigado um grande beijo para você um beijo a todos que estavam aqui com a gente e até a próxima obrigada querida beijo tchau o que que eu faço eu vou encerrar pode encerrar